E ainda na sessão do CNJ, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Ayres Brito, fez um balanço do período no STF e dos principais julgamentos que participou. Eu estou virando uma página e estou fazendo com alegria. Não perdi minha viagem como ministro do Supremo, estou certo disso porque dei o máximo de mim. Houve passagens até emocionantes, por exemplo, no julgamento das células-tronco embrionárias, da homoafetividade, raposa-serra-do-sol, interrupção de gravidez de feto anencefalo. Foram processos que inflitiram profundamente sobre a cultura brasileira no sentido de modificá-la para melhor e no sentido da afirmação de um arejadíssimo humanismo. E eu experimentei momentos de emoção maior durante esses... Quando do julgamento dessas causas. E quem aos 70 anos não conseguiu servir bem ao seu país, não é depois dos 70 anos que vai fazê-lo. Continuo achando que é uma boa idade para deixar o serviço público 70 anos.